Tema, tente fugir, todos tem o seu destino, o de vocês estão aqui Toma o fere, blast off, põe mais carga e irmão Tô tomando o que no pós, a proteína de pujão Sei que BIM me deu a mão, shape Thanos cria monstro American bateu, tá quadrado o meu rosto Eu cansei, menti o louco, quando ciclo acho pouco E você acha pesado, o que tomo dá retorno Sei que a vida é só uma e por isso eu encaro Quero ser o mais danado, ter um shape custa caro Homem raro de camaro ou BIM quando passa Sai com shape bem bolado, animal de outra raça Nós amasso o peitoral, nós vibramos o abdômen Todo trino é patrina, e nós é sujeito homem Aluno aplicado que decora a cartilha Um monstro pra você, um colírio pra sua filha Me diria que um nerd solitário que só joga Dessa vez o meu progresso destacado te incomoda Toda chuva é pra molhar, quando o jogo é pra aplicar Fica aí em casa, se não dá, deixa a guerra pra quem tá Preparado e armado, intentoso e muscular Me chamo de viciado, mas desejam meu lugar Me chamo vaca e dá bem claro, minha puta evolução Tô bem caro de camaro, gasolina do pujão Que começa a bruxaria, cruz vermelha, se assemelha Somos o que sua mina passou mal com a obreira O peitoral fibrado com o braço tatuado O macho alfa sempre foi o cara mais desejado E nas redes sociais, quem sempre quer ter sua vida E na rua quando passa, o semblante intimida Quem conhece a derrota dá valor quando dá certo E desistir de sonhar, pode ser que tava perto E por isso tô aqui e não importa o que digam Enquanto você cair, na verdade nunca ligam Criticam, sempre dizem que você é o errado Nunca olham pra si mesmo e se acham inalcançável Minha escolha arriscada tem motivos para mim Minha vida bem regrada, faz sentido sim Decorei todas as bombas, decorei o Kama Sutra Quando o shape vem e essas mina tudo surtam Você quer ser desejado, se tornar um cara foda Cuidado com a viagem, o caminho não tem volta Eu tô online, meto o macho, eu tô a duzentos por hora Quer fazer o que eu faço, não aguenta, pula fora American batão no treino, hoje o monstro tá on fire Eu tô 880, hoje o ogro tá style Deus manda as parada, que hoje eu tô insano A manopla instalou, sumiu metade desses trancos Usa a joia do tempo e olha só como eu tô Impossível acreditar, o tempo me transformou Eu tô grande tipo Hulk, inevitável tipo Tano A Mestre é ser maior que ontem, por isso não mudo o plano A joia já tá na manopla, o bujão já tá na mão Fazendo um ciclo infinito, faz crescer a berração Me sentindo bem maior, usei a joia do poder American corre no sangue, impossível não crescer Trebo, testou e guekam, masterou dentro do fraco Juntei tudo que eu queria, então inicio o ultimato Sorriso Pois se tornaram, até na morte, filhos de tantos Maraté Ha, 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 ha.